Vai embora, Spice. Isso é entre eu e o Osborn. Eu sei do acidente. Eu sei o que aconteceu com seus pais. O acidente? Você é tão frio quanto o Osborn. Meus pais morreram por minha causa. Pelo que o Osborn fez comigo. Você é mais do que o seu passado. Não deixe ele te controlar. Eu fiz de tudo para deixar meus pais orgulhosos. Honrar o legado deles. Mas para honrá-los mesmo, a justiça deve ser feita. Não vou te deixar fazer isso, Martin. A dor do Lee. A dor do Lee. A raiva. Estão alimentando o poder. E aí? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isso não vai trazer seus pais de volta Por que você insiste em tentar salvar esse lixo humano? Eu quero salvar você, Martin! Não deixe a vingança ganhar! Lute! A CIDADE NO BRASIL O Osborne merece a justiça de verdade Isso só vai acontecer se você parar Eu nunca vou parar! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não! É! Você! Isso! É exatamente quem eu sou! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os fortes ficarão na sua consciência! Não desiste, Martin! Você pode superar isso! Não! Os fortes deve sofrer!